Fala aí seus variados, já faz o sinal da gang bem bolada, o Lil Coffy trazendo o react pesado. Já agradeço aos 800, variado aos 800 inscritos rumo a mil pra bugar o sistema. Se inscreve no canal, se você quer divulgar sua música, react ou lançar, esse canal foi feito pra te ajudar. Não cobra nada, só peça que você se inscreva e vem fazer parte dessa tropa, dessa gang de variado aqui pra bugar o sistema. Então desejar, não esquece, corrente brilhando, relógio estralando, copo cheio como sempre e armado até os dentes trazendo o react consciente. Já trago pra vocês aí mais um som que o moleque, arroba Pedrinho 4, pediu pra trazer na música dele, de rolê com a bitch. Bora ouvir em 3, em 2 e em 1 e no final o análise pesado. Let's get it! Oh, oh, é nordeste no topo, é doido e veste. Ei, ei, ela pede esprite e essa muda bate, cor dentro da talate, meus dentes com esse, peri, peri, peri. Esqueço como estamos, agora essa pode ser. Ei, 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 ela pedeu no meu bebê com seus amigas, atirando o ano na minha cama, faca sinha. A fita é pari, como com seus amiguinhos. E ela gosta palminho, zangote e também na praia de sane. E vento e pico sem condolas, e o meu bem ela faz top leste, né ho. Mano, eu tô gostado, marron, cordei na noite. Ela faz top rots amina e paz, veste rolar com a bitch, cama, nós é fit. Só fazendo hit em Miami City, copo com vítos, baga no... Passa de morro, dinho, foda a noite inteira Não me subestime, não defira fit com esse cassino, joga se ficar frio E ela cheat, não pare, nego Mistura no espalho de coração, beat gelado Tipo ice, tu é fumar, um baseado Cabrala é pico, dois reais, sua perda não lava, tua lava não Bahia sou doce, eu tô de boboza, mas pareça, peguei dois, cinco, pra limparar Mas eu sigo nas notas, eu ainda na cama pegando a banana Fala eu sou da Bahia, viro no dia de dia, meu dente tem ouro, brilho no pescoço No rédea, bocate, sou o cara da pesca, já era na desce Vida extrema, sou pra fazer mais um som nessa vida, mas não tenho dom Eu sei que a coroa falou pra mim que eu ia vencer Um dia sim, eu desacreditei, porque eu vim da roça, moleque Mas agora sou o cara da pesca Nessa vida, cantando um tempinho Milhão, e vete foguetão Agora eu tô gerando no Nordeste Para que é mais um pouco dessa minha vida Manila, filha, não me esquece Na noitada, sempre faz o gato E está aí, arroba Pedrinho 4 Rolê com a Beat Moleque, que som, moleque Gostei, gostei do som, gostei da letra Só que, pra ficar ainda mais top, faltou um clipezinho aí, insano Dá uma diminuída na distorção da voz Como diz, eu não sou especialista em aqui julgar o que precisa e o que não precisa Eu só dou a real pra vocês e quero ajudar vocês ainda a divulgar o trabalho de vocês Diminui um pouco a distorção, deixar a voz um pouco mais clara E colocar um clipezinho que vai ficar insano Porque a letra tá boa, o beat tá bom Tudo completo Só fazer isso que eu falei, moleque Insano Vocês gostaram? Liga a descrição da música Vem fazer parte da gangue Rumo a mil variar pra eu gostar desse tema Então, até o próximo vídeo Fiquem com Deus e fui!